Olá pessoas, vocês relevem, eu estou de pijama, é 11h30 numa sexta-feira e eu estou aqui organizando as minhas coisas, que parece mudança, mas não é As coisas que eu vou levar pra feira, brechazeiras amanhã, eu vou sair muito cedo amanhã, então eu tô tentando deixar o máximo arrumado Coloquei a maquininha de cartão pra carregar, vou carregar algumas coisas também, alguns powerbanks, que o meu medo é que a bateria não dure Eu tenho que finalizar alguns chaveiros que a minha mãe terminou pra levar amanhã, e é isso, eu tô ansiosa, espero conseguir dormir essa noite pelo menos Mas parece uma mudança né, não sei se vai caber tudo no carro, eu espero que sim Ah, o que eu vou levar? Uma mochila com as minhas coisas, as sacolas com os bichinhos e as bolsas, uma sacola pra eu fazer meu crochê A sacola com as coisas pra embalagem, então tem tudo que eu embalo meus bichinhos, enfim A minha toalha, a minha bandeirinha, e é isso, e a mesa, que tá lá embaixo, que eu tenho que pegar e carregar o casinho também amanhã Tô nervosa Espero que dê tudo certo Eu sou o Beto Oi Oi O que a gente tá fazendo? Jantando na Pei, pra variar Leandro, eu queria jantar na Pei há um tempo atrás E ontem a gente não gravou nada porque não deu tempo, tava ficando calor, tava muito barulho Aí hoje a gente pediu uma pizza, num lugar que é muito gostoso aliás, e é isso aí, viemos jantar na nossa casa que faz o tempo que a gente não vai Eu vou comer porque eu tô com fome, fiquem com essa imagem Obviamente eu não aguentei comer os dois pedaços O Leandro fica feliz quando acontece isso E então, como eu tava falando, ontem nem... desculpa... ontem nem deu pra gravar Primeiro eu ia gravar, mas o Leandro falou assim, tava muito barulho Mas eu podia ter levantado e pronto hoje, eu tinha que ficar na mesa É, então, um sempre tem que ter um negócio no meu dente Mas assim, a experiência de participar de uma feira Eu participei da feira Brechazeiros, pra quem não tava sabendo Foi legal Eu achei que pra primeira, assim, foi interessante Eu não sei o que o Leandro ia falar sobre isso, porque pra mim ele não vai reclamar, obviamente Tá calor pra caralho Tem um povinho que não gosta muito de banho Não sei que contracultura é essa Ah, mas assim, não dá pra julgar, tava muito calor também Eu vou conseguir porque a pessoa já ficou, ah, foi mesmo E tá muito abafado, só isso, por isso Mas como foi a sua experiência de ficar lá? Cansativo Você não achou impediante? Não, porque tinha uns tipos muito interessantes que passam lá Aí tá legal, ficou olhando Você ficou olhando as meninas, tá, gente? Eu tava olhando O cara tava sentado nessa vente Parecendo um motorista de ônibus dos anos 80 Ficou olhando as meninas aqui, assim Como o Leandro disse, foi cansativo por conta do calor Eu acho que o que deixou a gente mais cansado Hoje eu tô podre Tipo, com muita dor no corpo Mas também porque a gente não tá acostumado A gente fica sentado o dia inteiro numa cadeira Fica Mas é diferente ficar sentado o dia inteiro numa cadeira de par A gente levantava um pouco, mas também não tinha muito espaço pra movimentar Mas foi uma experiência legal Porque, tipo, tinha bastante gente No fim tinha gente que era conhecida Né? Numa amiga minha Tinha gente que acompanha o canal Enfim Foi uma experiência bem legal E tinha gente diferente de todos os tipos lá Enfim É legal você participar de uma experiência dessa Porque você acaba conhecendo mais pessoas, né? E o intuito dessas ceras não é só vender Quando você vende alguma coisa você sai no lucro, obviamente Mas é a pessoa conhecer o seu produto, o seu trabalho Enfim Muita gente pegou o cartãozinho Ontem o meu Instagram lá do crochê Ele cresceu muito Eu tenho uns dados lá Que só ontem eu tive quase 4 mil acessos A Bonita Fica a Dica também Ela me indicou no Instagram Obrigada, Dani E isso também ajudou, obviamente Porque ela tem 500 mil seguidores Mas, enfim, é isso Mas o Instagram do crochê ontem cresceu muito Tem bastante gente procurando meus trabalhos Eu fico muito feliz E pra quem não botou fé Você fudeu Eu tô falando com você mesmo Seu cu que eu te mandei uma receita de amigurumi Em 1930 pra fazer Você falou que eu não gostava Mordida em você É verdade E pras pessoas que perguntam Tem muita gente que pergunta E é O Leandro me apoia, sim Ele tá em tudo Ele sempre me apoiou em tudo Desde eu pintar o cabelo de loira Até ficar lá comigo 7 horas seguidas no crochê Sim Sentar você é menor Necessidade Tá? Pra quem fala que eu não apoio pra você Eu não apoio pra você Não, não é isso, não As meninas perguntam se você me apoia mesmo Porque tem homem que não apoia Ah, eu apoio, sim Eu até falo Você pode tirar foto com as tetas pra fora Pode ter no Instagram Tá vendo, gente? Arranje um namorado assim Não que fiquem com ciúmes em você E batam em você Top O Leandro Ele é muito de boa, né? Pra ele é até melhor Porque como ele trabalha em casa O tempo inteiro, né? Ver gente até Faz bem Sim Tá com sua dica A gorda sua debaixo das tetas Ontem Eu tava suando Nas dobrinhas do meu corpo Que eu nem imaginava Que podia suar Sabe aquela dobrinha Aqui, essa dobrinha Debaixo do sutiã Aqui assim, ó Mano Você erguia assim Tava tudo suado A dobrinha atrás do joelho Enfim, gordo É uma desgraça É foda, né? A gente sua por todos os lugares Se bem que nesse calor Até o elefante Na bunda sua Outra coisa A comida de lá tava sensacional A gente experimentou o lanche da Rock School Que eu nunca tinha visto É um food truck daqui Os caras são super gente boa Fiquei trocando uma ideia com eles Enquanto o lanche tava ficando pronto Deixei o Leandro sozinho lá no stand E aí Muito gostoso né gordo Bem saboroso E vamos falar do brownie Do bigode marmelo também Que tava sensacional A Letícia que é minha irmã Ela não costuma comer muito doce não Ela comeu três Ela comprou dois e pediu pra levar mais um Gostou demais Tinha que mais Depois quando as fotos saírem Eu vou postando no meu Instagram Aí vocês acompanham lá Mas tinha muita coisa Tinha vários ateliês Tinha bastante coisa de brechó Só que que nem o Leandro falou ontem O pessoal foi mais atrás de roupa de brechó Sim até pelo nome da feira Pra quem não conhece Só havia Só uma publicação assim Não ia atrás de outras informações Parecia mais que era um brechó Uma feira só de brechó Mas as duas primeiras edições foram né Tanto que na segunda edição Eu participei Acho que tem um vlog no canal Que tem mistakes né Que eu participei Como Palestrante Que foi só uma conversa Sobre make Enfim Mas foi bem legal Eu fiquei muito feliz também Que vários amigos nossos Foram Meus mais né Foram lá me ver Incluindo o pessoal da agência Algum pessoal que me acompanha Desde a época do objetivo Enfim Obrigada a todos que foram Fiquei muito feliz Eu sou meio expansiva Quando eu fico feia É eu falo alto mesmo Faz o que Ai gente Eu ia mostrar os outros Mas não vai dar Comprei uma promoção da Dafit Quatro tênis Por duzentos reais É um mais bonito que outro E claro que tem um com glitter Se não tiver glitter Não sou eu Não Então Essa é a paisagem do Ape à noite A gente tava comendo a pizza Nossa mesa Muito elegante Marquem ele e Anny Comprem por favor A gente tá vendendo Junto com aquelas outras mesas ali Ó É isso pessoas Essa é a nossa atualização Amanhã chega os rodapé Amanhã chega o rodapé Aí provavelmente vocês vão acompanhar o passo de trazer o rodapé pra cá Leandro tá sofrendo E o próximo passo é instalar as outras lâmpadas que a gente já comprou O Leandro vai instalar o outro dia E o que mais? Vocês acompanharem a instalação do piso vinírico e dos rodapés Dos rodas Nossa Consegui falar Do rodapé É um só É do rodapé Tá E depois dessa parte o que começa? Aí não começa nada Acabou Aí começa a saga da gente imobiliar esse portamento amor Você tá esquecendo? Nossa Vai ter muitos livros por mês assim A sua opinião eu acho Não Mas a gente vai começar a pesquisar mais sobre móveis agora Móveis e elétricos